Olá, agora são duas horas e nove minutos, eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta quarta-feira foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Leninha. A 23ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa, ordinária da 19ª Legislatura, em 22 de junho de 2021, sob a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 6 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo o secretário ad-doc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Zé Reis, primeiro secretário ad-doc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes estão encaminhados o projeto de lei complementar número 61-2021, os projetos de lei de número 2.803, 2.815, 2.825, 2.826, 2.828 a 2.830 e 2.832 de 2021. Os requerimentos números 8.356, 8.358, 8.360 a 8.368, 8.370 a 8.375, 8.378 a 8.381, e 8.383 a 8.391 de 2021. O requerimento ordinário número 1039 de 2021 e comunicações das comissões de meio ambiente, de minas e energia e de desenvolvimento econômico e do deputado Sábio Souza Cruz. Proferem discursos o deputado Arnaldo Silva, a deputada Celise Laviola e os deputados Zé Reis, Betão e Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 8.358, 8.361, 8.362, 8.367, 8.368, 8.370, 8.371, 8.374, 8.375, 8.383, 8.389 e 8.390 de 2021. Dá ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de meio ambiente, de minas e energia e de desenvolvimento econômico e defere o requerimento número 1039 de 2021. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuidade dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. É esta a ata, presidente. Muito obrigado, deputada Veninha. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Uma palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não está. Na sua ausência, com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, deputado Antônio Carlos, senhores deputados, senhoras deputadas, público que acompanha pelas redes sociais e pela TV nosso trabalho. Venho aqui a essa tribuna tratar de um assunto que tem tomado e chamado muita atenção nos últimos dias de toda a sociedade mineira, assembleia, movimentos sociais, mídia, que é a tramitação e votação do projeto que retrata parte do acordo judicial feito entre o governo de Minas e a Vale. Eu vou tentar aqui ser bastante didático, porque tenho percebido que há muita desinformação sobre toda essa questão. E eu vou começar por uma questão, para mim, de princípio, basilar. Esse recurso, o montante de 37 bilhões do acordo, ele não é favor da Vale, ele não é favor do governo, ele é um recurso oriundo de uma tragédia criminosa. Eu fui relator da CPI de Brumadinho. Trabalho muito sério, coletivo, que teve na presidência o deputado Gustavo Valadares, proponentes, deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Serqueira, como disse, eu fui relator, deputado Cássio, deputado Glaico e vários outros deputados e deputadas que participaram de um trabalho muito intenso, muito sério, que em conjunto com a Força-Tarefa, com o Ministério Público Estadual, com a Polícia Civil, com o Ministério Público Federal, demonstrou a ação da Vale, a ação criminosa. Então, nós apresentamos todo um roteiro, e esse roteiro, inclusive de sugestão de indiciamento, tratamos da questão da reparação, o crime doloso, o indiciamento de muitos dirigentes da Vale, da Tuvisud, uma empresa alemã que ofertou um laudo falso, e a denúncia apresentada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, foi exatamente na linha do que a nossa CPI concluiu. Como disse, já na CPI, no relatório final, nós tratamos também da importância da reparação integral às famílias, aos atingidos, aos municípios e ao Estado de Minas Gerais. Então, é bom ficar claro, porque às vezes as pessoas, ah, não, o dinheiro da Vale, ah, o investimento do governo de Minas, até em propaganda oficial, isso é resultante de uma reparação de uma ação criminosa. Eu não vou entrar aqui no mérito do conjunto do acordo que foi decidido na esfera judicial. Por quê? Porque a Assembleia não participou desse acordo. Então, esse é um outro ponto importante. importante, a Assembleia não sentou à mesa para definir se ia ser 37, 44, 27, se ia para lugar A, lugar B, lugar C. Aliás, há uma grande crítica dos atingidos, dos movimentos sociais, de que eles também não foram ouvidos. Mas eu não vou aqui, então, emitir opinião sobre o conjunto. Só lembrando que, muitas vezes, o próprio governo, em algumas propagandas, fala que terá 37 bilhões para investir. Não. Do acordo, não. Isso não é verdade. Nesse acordo, 11 bilhões dizem respeito a dispêndios já realizados pela Vale pós-tragédia criminosa. 15 bilhões serão utilizados na região atingida, diretamente para os atingidos, inclusive com transferência de renda, para as assessorias técnicas independentes, ações de reparação ambiental na região, aí com uma grande participação também do Ministério Público, do próprio Tribunal de Justiça. A Assembleia, ano passado, incluiu na Constituição de Minas que receita extraordinária, superior a 1% do orçamento, deveria ser votada na Assembleia. As prioridades, independente desse acordo da Vale, está na nossa Constituição. Então, a partir dessa emenda constitucional, qualquer recurso extraordinário, superior a 1% do orçamento, tem que passar pelo crivo da Assembleia. Como o acordo tem obrigações da Vale realizar e obrigações da Vale, pagar o governo para o governo realizar. Então, lá naqueles 15 bilhões, tem ações que a própria Vale vai realizar, constam do acordo. Agora, estes 11 bilhões que o governo vai realizar, a Vale vai depositar em parcelas semestrais durante cinco anos. Obviamente, esse valor de 11 bilhões supera em muito 1% do orçamento do Estado, e isso faz com que a Assembleia tenha a obrigação de analisar a proposta orçamentária referente a esse recurso. Eu estou, inclusive, fazendo essa colocação, porque eu tenho dialogado com movimentos sociais, muita gente acha que a Assembleia está votando é o conjunto do acordo. Não, a Assembleia tem que votar não, porque senão ela vai legitimar o acordo. Então, vou repetir. O acordo foi judicializado. Ele está decidido. o que a Assembleia vai e onde ela vai agir é sobre 11 bilhões. Bem, houve uma grande interrogação se nessa apreciação, onde e como a Assembleia poderia intervir, nos 11 bilhões. E aí chegou-se à conclusão, depois de um entendimento e de muita conversa entre os poderes, que, inclusive, dilatou o prazo de tramitação, de que, desde que o acordo não fosse desfigurado nesses 11 bilhões, e que aquelas ações previstas no acordo pudessem ser obedecidas, seguidas, as diretrizes gerais, você teriam a margem de mudança. Essa mudança nós discutimos exaustivamente no Colégio de Líderes. Porque, ao analisar o projeto, nós identificamos muitas gorduras. 410 milhões de reais para a execução do acordo. Ações de custeio, ações de modernização de determinados órgãos, ações de melhoria de logística energética da cidade administrativa. Ou seja, no meio de uma pandemia, com as pessoas passando fome, com os municípios precisando de recursos para o SUS, de contratar pessoal para a saúde, de ampliar leito nos hospitais, de matar a fome das pessoas, de fortalecer o sistema único da assistência social, muitas das ações se referiam a atividades meio. Você tem anexos, então tem determinadas ações que não tem como você cancelar de um anexo e passar para outro, ações que eu também tenho críticas. Talvez num momento adequado, numa discussão mais longa, mas essa proposta de rodoanel, nesse momento, eu teria muitas restrições, principalmente da forma que ela está colocada. Mas o que nós buscamos no Colégio de Líderes? Enxugar essas gorduras de atividade meio, de contratação, de consultorias internacionais, e chegamos num montante de um bilhão e meio. E qual seria a forma mais republicana, respeitado o acordo, de destinar esse recurso? Para os 853 municípios. com qual critério? Critério populacional. De que forma? Simplificada. Como? Obrigatória. Para quê? Para que nenhum município não dependa de ninguém fazer política ou politicagem com o recurso que é oriundo de um crime e que vai ser gasto nas prioridades da pandemia. É para isso, para ninguém fazer. infelizmente, a versão que foi disseminada foi outra, mas eu estou aqui repondo a verdade dos fatos. A proposta é muito clara. Recursos para os 853 municípios transferidos diretamente, como fazemos com as emendas aqui desta casa, da transferência especial, para que o município tenha autonomia nas suas prioridades. Tem município que quer investir na saúde, tem município que a pobreza está muito grande, quer investir na assistência social, tem município que gerencia o hospital, quer colocar lá no hospital. Então, o município vai ter autonomia. E no cronograma de despêndio, não se trata de passar o município na frente dos outros, mas de reconhecer a realidade. Nós estamos aí com uma proposta de prorrogação de decreto de calamidade para o Estado. A calamidade agora é contratar estudo para o Rodoanel ou colocar recurso para o SUS nos municípios. É esse que é o debate. Não é o debate da Assembleia que iria se beneficiar, porque os 853 municípios serão beneficiados. É justo tratar de logística energética de prédio da cidade administrativa e hospital ficar sem recurso e pessoa ficar sem uma cesta básica para se alimentar? E é uma ação coletiva republicana, só que ocorreu o impasse naquilo que já havia sido acordado. O acordo é esse, é claro. e eu defendo essa transferência para os 853 municípios porque é lá na ponta que as dificuldades estão aparecendo. É na ponta que as pessoas estão, infelizmente, num ritmo ainda muito lento pela irresponsabilidade do governo federal, mas é na ponta que elas são vacinadas, é na ponta que elas são atendidas, é nos municípios que elas são internadas quando necessário. Então, a Assembleia de Minas, que já garantiu o auxílio emergencial para um milhão de famílias em situação de extrema pobreza, que está sendo amplamente divulgada pela mídia agora em propaganda do governo de Minas, que foi apresentado aqui pelo presidente deputado Agostinho Patrus e subscrita por todos os deputados e deputadas. A Assembleia tratou do apoio emergencial para as famílias, previsão de pagamento até agosto. Agora, nós estamos com a proposta de auxílio emergencial para os municípios, naquelas prioridades que eles definirem, controlados fiscalizados pelas câmaras municipais, pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós queremos controle, sim, queremos utilização rigorosa, sim, mas nós não queremos que a burocracia seja empecilho para a liberação e instrumento de cooptação eleitoral de quem quer que seja. Essas são as razões pelas quais os líderes e o presidente estão empenhados em fazer valer o republicanismo e a responsabilidade com a pandemia que traz tanta morte, tanto sofrimento e tantas fragilidades sociais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Seu áudio está fechado, deputado Virgílio. Deu certo, presidente? Agora sim. Desculpe, presidente. nem sempre consigo operar adequadamente aqui a nossa rede. Eu queria aqui, senhor presidente, em primeiro lugar, dar a notícia de que acompanho evidentemente com muita atenção todas as questões relativas desse acordo à Vale, mas de uma maneira muito especial, aquela parcela que é a menor de todas, mas que se encontra em debate na Comissão de Participação Popular e eu queria dar apenas notícias sobre esse fundo. São três bilhões de reais para atender a projetos de desenvolvimento regional voltados para a calha do Rio Paraupeba e dizer que estamos dentro das dificuldades inerentes ao período da pandemia conseguindo fazer cumprir cada uma das etapas de consulta à população. Rememoro aqui para aqueles que ainda não ouviram. A primeira etapa é a etapa de consultas preliminares para recolher e das lideranças sobretudo dos vereadores que nesse momento representam de uma maneira mais de pé a população dos municípios mas também prefeitos e entidades representativas. Por uma questão de organização dos trabalhos estamos fazendo por etapas. A primeira etapa vamos ouvir 13 dos 26 municípios 50% dos municípios. Escolhemos a parte ajuzante do Rio Paropeba ajuzante ali começando pelo município de Esmeraldas e indo até Três Marias pegando 13 municípios fizemos já muitas reuniões colhendo eu percorri principalmente a margem direita ouvi também a margem esquerda mas as propostas são muito coincidentes mas eu faço questão de dizer aqui quais são para que os parlamentares em geral possam também fazer a sugestão digo inclusive que como são metade dos princípios por uma questão de prudência e não qualquer determinação vamos cuidar são metade dos municípios metade dos recursos como outras entidades ONGs ATIs outras vão fazer também as suas sugestões nós vamos trabalhar com a metade dessa metade portanto vamos estabelecemos um teto de apenas 25% dos recursos a fundo perdido 25% de recursos de crédito microcrédito para 50% dos municípios já colhemos várias sugestões estamos focando em elaboração de projetos um projeto eu diria que é um projeto âncora que é um projeto de fotovoltaica para fornecer energia elétrica gratuita para as famílias mais pobres mas fornecer também internet de alta velocidade quinta geração com terminais domésticos tanto de roteadores como de tablets das famílias para que os outros projetos possam se ancorar nesse então além desse projeto inicial para atender 26 mil famílias dessas regiões também teríamos um projeto de educação educação a distância inclusive para o superior tudo isso em processo de discussão insisto em processo de discussão em processo de formação profissional tanto de educação transversal de educação profissional como de grau superior também na área de saúde não se trata do atendimento específico de saúde isso os municípios já receberam recursos para isso mas de projetos coletivos sustentáveis e voltados para o desenvolvimento econômico portanto de aperfeiçoamento da gestão da saúde na região e de formação e de aperfeiçoamento profissional para as equipes de saúde já existentes teremos um projeto também já selecionado na área da agricultura familiar seriam já 8 mil famílias aliás 10 mil famílias na calha do rio para o terra para ser atendido e também um outro projeto para atendimento da preservação da preservação ambiental ou seja preservação de nascentes de veredas de adensamento de reservas de reservas vegetais recuperação de mata reflorestamento ou seja novo florestamento também nós teremos recuperação de áreas de Boa Soroka e de áreas também de rodovias que provocam assoreamento dos rios portanto de preservação de núcleos de potencial de degradação de assoramento dos rios e de assoreamento também portanto são vários projetos nessa linha em que eu gostaria de sempre anunciar aqui para receber também sugestão dos parlamentares dos parlamentares insistindo em apenas a metade primeira metade e depois a nossa comissão de participação popular vai se debruçar sobre o restante por outro para terminar senhor presidente eu queria dizer que dentro da programação depois de verificado esses projetos todos levados segundo a nossa proposta com fundações das universidades públicas universidade de Missosa UENG a fundação de ensino profissionalizante de Sete Lagoas que é o único única cidade polo dentro da bacia ajuzante dentro do Baixo Paralpeba que tem fundação educacional profissionalizante nós iremos levar tudo isso a uma aprovação ou não pelas câmaras dos vereadores fazendo portanto consulta popular profunda nós entendemos que os vereadores representam a população local e finalmente fazendo uma consulta diretamente das populações atingidas no sistema clubicitário através de uma consulta a todas as famílias e as pessoas que lá estão portanto estou aqui apenas fazendo uma prestação de contas daquilo que está em treinamento mas dizendo que na realidade a Assembleia Legislativa é que tem a prerrogativa no seu todo e não só na Comissão de Participação Popular de opinar e resolver sobre esse aspecto não confundir quero deixar claro aqui para os telespectadores não confundir com aquilo que está no projeto de lei 2508 são os outros 11 bilhões isso é uma discussão muito maior muito mais importante de envergadura muito maior mas a outra mesmo pequena sendo nesse primeiro momento apenas 5% desse total sendo menos de 5% desse total mas para a população ali da Cali do Rio Parapeba também é um recurso muito importante mesmo que sendo em termos em termos relativos acanhado mas em termos em termos digamos absolutos é um recurso muito importante e que eu tenho certeza que fará toda a diferença para os habitantes atingidos e mesmo que vão além da faixa dos diretamente atingidos para fazer do vale do Parapeba da bacia do Parapeba um vale do progresso de saúde pública de progresso da educação e sobretudo do progresso também das atividades da agricultura familiar e das atividades econômicas em geral muito obrigado presidente é prestação de contas eu gostaria de fazer aqui nesse momento tenham jeito muito obrigado deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Carlos Pimenta boa tarde presidente boa tarde eu estou aqui hoje presidente na cidade de Engenheiro Navar nós estamos falando de uma escola pública ao lado da nossa diretora a diretora Cristina a desculpa a diretora Cátia a vice-diretora Meire de lideranças políticas e eu fiz questão de estar aqui hoje para mostrar a importância que nós temos de investimento na área educacional é muito importante para nós presidente é muito importante para nós para o governo para nós deputados quando você consegue fazer investimento na área educacional através de uma emenda através de um projeto e você vê a transformação que está sendo feita a diretora Cátia está aqui está me dizendo que é uma escola de quase 800 alunos uma escola com 21 salas e eu vou mostrar aqui um pouco presidente a transformação que está sendo feito nessa escola 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 estadual uma média pacífico de Almeida nós estamos vendo aqui os banheiros que estão sendo todos reformados através aí da nossa emenda tudo feito com muito carinho pedras de granito a melhor estrutura a professora a diretora a diretora Cátia quis que trouxesse para cá a cozinha está sendo reformada nós estamos vendo aí os operários trabalhando nós temos aqui também uma quadra pena que não dá para ir lá neste momento mas uma quadra poliesportiva que também precisa de reforma e a princípio não foi ainda incluído os recursos da quadra nós estaremos levando esse pleito ao governador Zema secretário de educação para mostrar que só através da educação mas só através de projetos só através de ações iguais a essa é que nós conseguimos fazer a transformação da educação é claro que a educação não é só a parte física a educação pressupõe também né Cátia bons professores professores comprometidos aí com os estudos das nossas crianças e nós estamos vivendo aí essa pandemia maluca em que nós vamos ter que correr muito os professores vão ter que se desdobrar os serventuários vão ter que se desdobrar para que a gente possa trazer novamente aquele grau de eficiência da educação de Minas Gerais eu fico muito preocupado porque eu vejo as escolas as escolas particulares elas já começaram as aulas há mais tempo né elas já tiveram os protocolos há mais tempo mas as escolas estaduais somente agora é que elas começam a reabrir as suas portas para os estudantes lá em Montes Claros por exemplo nós já descomeçamos o início das aulas e aqui ainda está vivendo aí essa fase amarela essa onda vermelha da Covid e ainda não vai poder ainda abrir de imediato mas eu acredito que dentro aí de alguns dias essa reforma tão importante tão necessária ela vai ela vai terminar e nós vamos entregar uma sala uma escola já preparada é 21 salas olha bem os banheiros todos reformados a cozinha toda reformada a diretora Kátia e a vice-diretora Mery ainda há pouco brincavam com elas que mesmo as escolas fechadas elas estão aqui observando cantinho por cantinho exigindo as melhores reformas para essa escola isso vai acontecer então fico muito feliz viu Sileno você que já foi prefeito aqui o nosso ex-prefeito Sileno Lopes quando ele era prefeito essa escola aqui já tinha recebido recursos que nós conseguimos há muitos anos atrás e depois de mais de uma década paralisada e não teve mais nenhuma reforma agora novamente através das nossas emendas nós estamos passando e tudo isso foi possível porque houve uma mobilização da classe política uma integração da classe política com os professores com a diretora com a vice-diretora e com a comunidade estudantil então presidente eu estou feliz aqui hoje aqui engenheiro engenheiro navarro já estive hoje no distrito de São Norberto lá mora o companheiro e amigo Júnior que já foi vereador por vários mandatos e lá nós tivemos no posto de saúde que está recebendo um veículo na praça que também vai ser revitalizada eu acho que essas emendas tem gente que fala assim a emenda não dá para nada dá sim quando você utiliza bem utilizadas emendas na época de Silena aqui mesmo nós fizemos uma transformação na cidade de Engenharvar tudo através dessas pequenas emendas que foram bem utilizadas então olha estou feliz é o sistema educacional de Minas Gerais mostrando que com seriedade com competência né Kátia com comprometimento a gente pode voltar novamente a ter um ensino de qualidade aqui em Minas Gerais e é isso que eu mais sonho porque a gente vê as escolas particulares iniciando as aulas mas a grande massa de estudantes todas elas toda essa massa está esperando ainda o momento propício para poder voltar né isso é muito importante agora vai ser um esforço sobre o ano porque nós já estamos há mais de um ano um ano e quatro meses paralisados e isso aí é um prejuízo muito grande para os nossos alunos essa é uma escola pública essa escola é um exemplo para toda Minas Gerais nós temos aqui duas funcionárias do Estado da área educacional a Kátia e a Meire que estão demonstrando o quanto elas amam o quanto elas se dedicam né o quanto elas querem que essa transformação verdadeiramente aconteça e olha secretária de educação se a senhora eu vou mandar esse vídeo para a senhora mas se a senhora quiser exemplos iguais a esse vem aqui engenheiro navarro né nós vamos levar dentro aí de alguns dias o projeto de reforma da quadra poliesportiva nos ajude e com isso a senhora vai mostrar que Minas Gerais sai à frente tem responsabilidade e tem competência para transformar a educação desse Estado e elevá-la em primeiro lugar entre todos os Estados brasileiros muito obrigado presidente obrigado Kátia obrigado Meire obrigado Júnior obrigado Silênio obrigado 10 professores estudantes que aqui estão estão mandando um estão dando um oizinho aqui para todo mundo aí vai lá isso é muito importante obrigado aos funcionários que estão trabalhando aqui na nossa escola e graças a Deus eu estou aqui hoje estou feliz e vou levar esse exemplo para toda Minas Gerais muito obrigado presidente muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Zé Reis Prontinho deputado Zé Reis só um minutinho tem alguém que está com o microfone aberto e continua falando Pimenta Senhor presidente deputado Zé Reis Senhor presidente nobres colegas a todos que que nos assiste pelas mídias sociais é sempre um prazer voltar a essa tribuna poder falar a todo o estado de Minas Gerais em especial ao meu sertão o meu sertão de Guimarães Rosa o meu norte de Minas o meu noroeste de Minas os meus vales do Jequitonha enfim especialmente no dia de hoje eu que no início desse mês vir até essa tribuna falar sobre um projeto votado pelo Congresso Nacional da qual estava nas mãos do presidente da República para a sua sanção projeto esse que trata que tratava ao menos da ampliação da área mineira da Sudene área mineira da Sudene que hoje congrega 169 municípios da qual todo o norte de Minas todo o noroeste de Minas faz parte da qual nós temos um banco fomentador que é o banco de desenvolvimento banco do Nordeste banco esse que congrega todo o Nordeste como o nome já se diz e mais o Estado de Minas Gerais e Espírito Santo nós que somos 169 municípios estamos com um orçamento para financiamento para o ano de 2021 na casa de aproximadamente 2 bilhões de reais esse projeto para quem acompanhou na minha fala no início desse mês nesse plenário nessa tribuna tratava da ampliação dessa área com a entrada de outros novos 84 municípios para compor a área mineira da Sudene e aí onde eu vim aqui trazer o meu grito onde eu vim aqui trazer o meu clamor de toda a nossa região para que pudesse ser revisto a proposta de ampliação uma vez que nós estávamos ampliando uma área de 169 municípios para 253 municípios entretanto baseado no mesmo fundo constitucional de financiamento ou seja nós estamos ampliando o número de municípios mas deixando na sua base a mesma estrutura financeira para financiamento para fomento o que quer dizer o que quer dizer que o que está não muito bom não ainda jorrante punjante no tocante ao crédito ao fomento ao financiamento lá do cidadão lá de Dona Maria que está lá no distrito de São Joaquim que seja o de São Joaquim de Coração de Jesus do nosso município de Coração de Jesus seja o de São Joaquim no município de Januária que não está contente com o volume de dinheiro de financiamento percorrendo ficará pior ou seja um bolo de aproximadamente dois bilhões de reais que nós temos para dividir na média hoje dos 169 municípios daria em torno na média geral em torno de 13 milhões de crédito de financiamento para cada município entretanto quando dividimos com essa nova ampliação da entrada desses novos municípios nós cairíamos com um limite de crédito na média geral é claro que não é bem a regra não é exata mas se a gente fosse pegar a média cairíamos para em torno de 7 milhões para cada município em torno de teto de financiamento ou seja como que uma região que já tem suas limitações como densidade demográfica como poucas chuvas limitações de um volume de 400 milímetros algumas cidades como semiárido e outras sucessivamente estaria emprestando recurso para outras regiões que chove mil mil e duzentos milímetros que tem uma renda per capita melhor que tem uma densidade demográfica melhor que tem um acesso melhor a capital do estado como do belo horizonte ou acesso melhor ao porto rio de janeiro espirito santo ou seja era infelizmente um projeto que o seu espírito era bom quando se trata de ampliação da área da sudene mas nesse exato momento ele estaria esmagando a quem tanto precisa desses financiamentos desses recursos chegando na ponta do produtor do investidor do industriário que é a nossa gente da área mineira da sudene atual nós não somos contra a ampliação agora só não somos a favor é dividir o pouco recurso que já temos com outra região agora se lá no projeto tivesse previsto como aqui trouxemos como proposta ampliar o valor de 2 bilhões para a área mineira da sudene para 3 bi para 4 bilhões para 5 bilhões eu que fui conselheiro da sudene eu que tantas vezes estive em recife em fortaleza em tantas outras cidades do nordeste defendendo a área mineira da sudene e aí como gesto e aqui eu trago a minha gratidão ao governador Romeu Zema quando lá no início em 2019 do mandato em nosso chamado ele esteve presente como há muito tempo não se tinha presente a presença de um governador nesse conselho deliberativo da sudene em uma reunião em recife depois disso outras reuniões em brasília tanto outras reuniões online ou por telefone sempre fazendo o chamado da mesma forma ainda na semana passada e aí continua minha gratidão ao governador Romeu Zema por estar presente do norte de minas criando efetivamente tirando do papel os corredores de produção corredores esses desenhados por Juscelino Kubitschek há 70 anos atrás eu cito aqui a ordem de licitação da obra da MGC 479 que interliga januária a Chapada Gaúcha permitindo que a fruticultura a nossa fruticultura irrigada diga-se de passagem o maior projeto de fruticultura irrigada da América Latina poder concorrer de igual a igual no noroeste no centro-oeste do país no Planalto Central concorrendo de igual para igual diminuindo 400 quilômetros de volta da mesma forma estivemos na cidade de São Francisco onde anunciou a construção tão sonhada travessia da ponte do Rio São Francisco na cidade de São Francisco interligando a nova produção um outro corredor de produção um outro corredor estruturante da mesma forma a pavimentação da rodovia pintópolis Urucuia que é um sonho de mais de 70 anos é claro não falando isso de outras rodovias de melhoras de melhoras anunciando as suas melhorias como o trecho Janaúba Amanga passando por Martias Cardoso Jaíba e da mesma forma chegando a Termão Cambinho então é um momento de gratidão que essa tribuna esse parlamento sempre guardião e aqui trago o papel guardião do norte de Minas guardião do noroeste de Minas guardião de uma região que sempre clama por novos investimentos e nesse momento não podemos nos furtar não podemos esconder atrás do anonimato ou atrás da ociosidade e tivemos aqui que pautar pedindo mais recursos ao governo federal mais recursos a nossa bancada federal de deputados federais ou do nosso senado para essa região favorecendo inclusive a ampliação ou se não se não for possível a ampliação de recursos que assim fizesse o veto o presidente da república ainda na data de ontem em um último momento para apreciação da sanção ou do veto do projeto de ampliação da área mineira da Sudene que na primeira hora digo repito sou favorável a ampliação mas desde que sou favorável a ampliação culminada juntamente com a ampliação de recursos da área mineira da Sudene e aí nesse exato momento na data de ontem o presidente da república contrariando diversas correntes políticas inclusive do estado de minas gerais acabou por atender o nosso clamor o clamor de 169 municípios da área mineira da Sudene em vetar o projeto de ampliação o veto não é bom na primeira hora mas quando você vê a redução de praticamente de 5 milhões de reais custosos 5 milhões de reais para chegar a esse montante não há outra medida a não dizer que foi acertada ao nosso presidente da república portanto a minha gratidão para que o nosso recado tenha chegado aos ouvidos aos ouvidos frios da nossa Brasília Distrito Federal para que chegasse ao Ministério da Economia e esse veto pudesse chegar efetivamente a proteger justamente os municípios que tanto mais precisa ainda ontem trouxe aqui o esplendor da economia sendo puxado para o desenvolvimento do agronegócio do estado de minas gerais valores históricos concentrados em bilhões de dólares no tocante da exportação seja a exportação do café que é produzido inclusive na nossa região seja a exportação do grão especialmente a soja encabeçada pela soja produzida inclusive a nossa região financiada por esse fundo que se não fosse o veto de ontem automaticamente certamente nós teríamos um impacto negativo na produção já para a próxima safra portanto ao governo federal pela inteligência e pela sabedoria do veto para o momento da não ampliação nesse modelo somos a favor de uma ampliação da entrada dos 84 novos municípios na área mineira da Sudene mas que leve junto com ele que leve junto com essa ampliação o lastro orçamentário o lastro financeiro não permitindo que o nu veste um outro não permitindo que quem já precisa tenha que pegar o seu pão e dar para o vizinho ou para o terceiro ou para o quarto ou seja isso não é redistribuição de riqueza isso não é incentivo para o desenvolvimento de uma região e sim o atraso de todas elas portanto presidente o meu desejo era de ficar aqui tarde adentro falando sobre o assunto sobre as boas notícias e as ações desse parlamento mas limito a dizer que estamos na trincheira da defesa do nosso norte de minas do nosso noroeste de minas para o desenvolvimento assim como assistimos lá no passado a redução de quase 50% dos municípios do semiárido mineiro e naquela ocasião marchamos até Brasília marchamos até a sede da Sudene em Pernambuco em diversas reuniões com a bancada do Nordeste e resolvemos não só deixar de diminuir a área mineira da Sudene mas como ampliarmos também naquela ocasião seis novos municípios da área do semiárido mineiro conte com a gente Norte de Minas conte com a gente conte com o nosso gabinete o nosso trabalho o nosso noroeste de Minas e todo o estado de Minas Gerais muito obrigado e vamos juntos Obrigada deputado Zé Reis convidar agora o deputado Cleitinho Azevedo Boa tarde senhora presidenta boa tarde a todos os deputados e deputadas servidores dessa casa aqui população mineira que acompanha a gente pela TV Assembleia vem nesse momento aqui para tentar dar um esclarecimento para a população mineira para os deputados prestarem atenção hoje eu escutei recebindo um e-mail falando assim deputados porque que na hora que é para votar algum projeto que é para beneficiar a classe política ou judiciária ou quem for vocês votam rápido porque quando é projeto para poder ferrar com o povo vocês votam rápido por que que vocês não querem votar esse acordo da Vale que é para beneficiar a população então isso chega a todo momento deve chegar para vocês também então é que a gente possa a gente até foi até divulgado que ia ser votado o acordo da Vale ontem então por isso que depois que não foi teve esse desacordo que veio durante o poder executivo com o legislativo aqui tirou em pauta e fez uma chuva de e-mails lá no meu gabinete tanto no meu celular aqui e as pessoas revoltadas achando que a culpa aqui é nossa dos deputados então deixar bem claro eu vou falar por mim também eu sei que vários deputados aqui o próprio Agostinho também quer votar esse projeto então estou falando por mim eu estou aqui apto a votar é só colocar em votação que a gente vai votar a gente tem que valorizar também essa articulação que teve dos blocos dos deputados 77 deputados aqui incluo eu junto com o presidente que conseguiu com essa emenda que eu acho que todos os deputados assinaram aqui que todos os municípios possam receber também a indenização também possa se beneficiar do recurso também para poder voltar para a população deixar bem claro que isso não volta para a prefeitura não volta para o prefeito não volta para os deputados não volta para o governador esse dinheiro vai voltar para o povo gente essa novela tem que acabar a novela com o final feliz então que a gente possa o mais rápido possível votar esse acordo isso está ficando feio para nós e tanto para o governador o governador acabou eu vou te soltar uma nota quem acompanha o governador nas redes sociais dele tanto no instagram no twitter na página do facebook dele acabou de jogar a responsabilidade novamente para a assembleia entendeu então assim a gente precisa se reunir ter sabedoria nesse momento humildade nesse momento e a gente votar esse acordo a gente está falando de 5 hospitais regionais que estão abandonados há mais de 10 anos que vão ser contemplados sabe é a saúde que precisa urgentemente de mais hospitais aqui claro mais mão de obra mais profissionais mas não adianta ter profissionais de mão de obra se tem um hospital que não está funcionando na minha própria cidade de Vinópolis tem um hospital que está com 90% de conclusão falta 10% para ser concluído e está no acordo da Vale lá toda hora chega mensagem para mim que pessoas mandando para mim Cleitinho precisa de uma vaga não tem vaga Cleitinho precisa de uma vaga não tem e tem um hospital pronto apto faltando pouco recurso para terminar e está essa novela danada então o que me chamou atenção aqui é de receber um e-mail da população e a população fala isso comigo engraçado que para votar projeto que é para beneficiar vocês vocês não demoram nem 24 horas para votar projeto que é para ferrar com o povo também a classe política vai lá e vota rapidinho agora quando é um projeto que é para beneficiar a população fica essa novela danada então assim isso me atingiu porque eu recebi esse e-mail e quero falar para você que mandou esse e-mail para mim que eu estou aqui estou apto a votar sabe do jeito que ficou para mim está bem feito cabe a nós agora votar são detalhes que a gente tem que ter sabedoria agora juntamente poder legislativo com poder executivo e pegar e entender gente e deixar bem claro isso é bom para os municípios isso será bom só para Minas Gerais isso gera economia dentro do estado gera emprego então assim a gente tem que passar isso o mais rápido possível toda hora chega está virando uma situação que sai na rua e fala assim ô deputado por que você não quer votar esse acordo por que você tem de errado contra esse acordo então se eu for falar por mim eu acredito que todos os deputados 77 deputados que estão aqui na assembleia que quer votar esse acordo então assim foi lá anunciou que ia ser ontem ia marcar uma extraordinária agora pegou e não teve mais então se eu sei que o Agostinho está determinado a fazer isso está com compromisso com prometimento de votar esse acordo eu mesmo fiz um vídeo com ele dizendo Cleitina vai votar então vamos juntar agora todos os deputados que os 77 deputados aqui e tentar fazer isso o mais rápido possível a gente já divulgou que ia ser votado então a população a imprensa pede uma resposta dessa casa aqui e a resposta virá tem certeza com a união aqui dos 77 deputados aqui a gente vai votar esse projeto aqui o mais rápido possível aqui para poder contemplar os 853 municípios aqui de Minas Gerais para poder contemplar todo o povo mineiro até porque essa indenização não vai para deputado essa indenização não vai para governador essa indenização não vai para vereador essa indenização não vai para prefeitos essa indenização vai para o povo é dinheiro do povo ao tampo o povo e a Vale não vai fazer mais que obrigação dela até porque a Vale já explorou demais esse estado aqui e eu não fico de joelho para a Vale para nenhuma que for possível ninguém bancou minha campanha quem bancou minha campanha que foi eu e o povo eu estou aqui graças a Deus graças ao povo e graças a mim que acreditei em mim e trabalhei para isso então não tem que abaixar não tem que ajoelhar para a Vale não pelo contrário a Vale tinha que dar mais muito mais pelo que a ganha é só vocês pegarem lá e ver o lucro que a tem durante um ano e eu queria aqui também falar sobre a fiscalização que eu fiz quinta-feira que eu estava na cidade de Janaúba em Porteirinha da Codevasp a gente está fazendo um requerimento aqui agora pedindo porque é o seguinte o que acontece a gente vai na Codevasp a Codevasp joga para os municípios aí fala que os municípios não tem não está com com a documentação pronta para poder receber que falta é mais a iniciativa dos municípios então a gente está mandando esse requerimento aqui até peço para os outros deputados assinarem também aprovarem também né que no caso então a gente vai pedir então quais são esses municípios né quais são os municípios que tem que receber essa quantidade de equipamento que está lá que o que me chama atenção o mais difícil para mim na minha humilde opinião é comprar o mais difícil é comprar aí está lá o mais fácil que é entregar fica dois três anos para entregar no sol para estragar igual mostrei no vídeo lá tem equipamento lá que está lá Deus de 2019 a gente já está em 2021 quer dizer que tem mais de dois anos que está lá e eu tenho certeza que todos os deputados estão aqui que trabalham com prefeitos com vereadores toda hora no seu gabinete chega aqui deputado eu preciso da patrola eu preciso do caminhão pipa né eu preciso do caminhão de lixo esses dias teve um um cidadão um cidadão de uma cidade mandando para mim dizendo que a prefeitura não leva o caminhão pipa até a comunidade dele quer dizer a prefeitura não tem caminhão pipa lá no Cordevas estava lá com um monte de caminhão pipa então assim gente eu estou errado em ir lá fiscalizar fazer meu trabalho de fiscalização eu vou prevaricar quer dizer eu recebo uma denúncia eu vou ficar calado não eu fui lá e mostrei eu estou falando para vocês gente tem equipamentos estão lá Deus de 2019 Bosco Deus de 2019 tem equipamento lá então assim eu quero um requerimento aqui de saber quais são as cidades que estão para receber esses equipamentos e por qual motivo ainda não recebeu qual que é a pendência eu vou botar minha assessoria jurídica que é muito bem paga e recebe em dia para poder trabalhar nesses municípios a gente vai ligar lá para os municípios e conversar com a assessoria da prefeitura e falar assim que meus amigos o que é que falta para vocês receber porque o mais difícil foi comprar já está lá no sol estragando o sol e vocês não querem receber entendeu agora por que não faz o seguinte então vamos fazer uma lei que aquele município que ficou de receber ele tem um prazo até de seis meses para poder receber se ele tem esse prazo seis meses e ele não ele não conseguiu adaptar não conseguiu os documentos passa para o outro município o que não pode é ficar lá dois, três, quatro anos é a população ficar mandando foto para nós falar assim Cleitinho eu preciso de uma patrola e lá na Cordevas tem uma patrola parada eu preciso de caixa d'água e lá na Cordevas tem uma caixa d'água parada então eu quero que até agradecer o Carlos Viana o senador Carlos Viana que teve parece que algum desses equipamentos segunda-feira lá na cidade de Serro até o Alencar estava lá também mandou um abraço para o Alencar e parece que entregou alguns equipamentos já já está tirando alguns equipamentos lá da Cordevas e está devolvendo até receber alguns vídeos aqui também da população mandando a Cleitinho que está entregando então eu quero aqui agradecer também o nosso senador Carlos Viana que é da esfera federal também alguns recursos eu acho que é emenda dele e ele de Pontindão já foi atrás já foi tentar resolver o Arlen Santiago que é aqui deputado estadual também parece que estava junto com com o Carlos Viana também era indicação do Arlen Santiago que de Pontindão também já correu atrás já está empregando mas tem muita coisa lá na Cordevas para ainda parar da gente a gente está falando que tem equipamentos lá caminhão lá caminhonete de 2019 2019 a gente está em 2021 no mês de 2021 e se não dá uns gritos desses aqui faz uma barulhada igual a gente faz fica lá 2022 2023 2024 então deixar bem claro que eu estou fiscalizando estou fazendo a minha atribuição leis lá fiscalizar e representar não estou fazendo nada demais e vou continuar fazendo isso você que é mineiro dentro dos municípios tem denúncia pode mandar sabe vai fiscalizar inclusive a prefeitura lá da minha cidade de Minos também que tem meu irmão que é prefeito ele sabe que eu apoiei ele mas se tiver coisa errada lá eu sou o primeiro a cobrar até porque eu apoiei ele quer dizer eu dei minha assinatura para ele então eu tenho que cobrar dele sim o que fizer certo a gente vai apoiar não vai dar parabéns não é mais que obrigação fazer o certo agora se tiver coisa errada também a gente vai cobrar e vai fiscalizar pode ser o município que for então para você que tem denúncia aí pode mandar que a gente está aqui para poder fiscalizar o que não pode como eu disse deu os 2019 equipamentos parados lá a gente está em 2021 e aqui o que acontece o deputado pega e manda as emendas com a maior das boas intenções manda as emendas aí o trabalho do deputado fica ofusco por quê? porque não entrega aí a culpa depois é dos deputados não é não tem prefeitura incompetente que não coloca gente séria dentro da prefeitura para poder fazer o que precisa ser feito aí fica com um monte de coisa atrasada lá porque a prefeitura não tem documento aí fica falando que o deputado o deputado não mandou nada não o deputado só falou mas o deputado já mandou há muito tempo já foi pago há muito tempo está lá no pátio para todo mundo ver mas a incompetência da administração pública não deixa as coisas acontecer né eu queria aqui mostrar uma situação para vocês gente para todo o Brasil a gente parar de tratar o errado como certo errado é errado e certo tem que ser certo né vou falar desse cidadão né chamado Lázaro que para mim não é um cidadão é uma escola humana e eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra os direitos humanos nada contra os direitos humanos mas para mim direitos humanos é para quem é humano de direito você está entendendo? então eu queria só falar desse cidadão Lázaro preso em 2007 por duplo homicídio fugiu preso em 2009 por roubo e estupro progrediu para o semiaberto e fugiu novamente preso em 2018 por homicídio roubo e estupro e fugiu de novo aí vem aqui falando que a defensoria pública né está pedindo hipotreção de integridade física dele a defensoria pública eu quero dar um detalhe para vocês o Lázaro não é vítima ele fez vítimas é totalmente diferente então assim todas as oportunidades de vida ele já teve ele já fugiu várias vezes então é um cidadão que não consegue viver na sociedade então assim vamos parar porque vocês da defensoria pública não vai dar proteção para as famílias né as famílias que ele fez o que ele fez porque os direitos humanos não vai atrás dessas famílias cuidar dessas famílias que esse cara fez o que ele fez então a gente precisa parar com isso primeiro passo nesse país aqui é combater a injustiça como é que você combate a injustiça existe o corte penal eu estou na esfera estadual porque eu não consigo legislar na esfera federal mas eu peço senadores deputados federais para mudar esse corte penal vamos atualizar o corte penal gente não tem condição um corte penal ainda passar a mão na cabeça de uma escória humana como esse cara não e vir direitos humanos a defensoria pública falar que tem que dar proteção para ele não tem que dar proteção para um cara desse não se você quer dar proteção para ele leve ele para sua casa leve ele lá para sua casa aí você mantém ele lá agora o Estado além de tudo pensa você ver a família das vítimas né um pai que perdeu um filho com uma escória humana dessa ele tem que trabalhar pagar imposto para sustentar uma escória dessa na cadeia ainda sabe ele dá despesa para o Estado não tem condição uma coisa dessa não gente sabe se a cela para ele não adiantou vamos levar para a jaula do leão vamos soltar lá na jaula do leão agora se caso vocês acharam que ele não deve ficar na jaula do leão leve para a casa de vocês cuidem dele lá não deixa o Estado cuidar mais não o Estado tentou cuidar deu várias oportunidades para essa escória humana e ele não quis ele continuou fazendo isso então não tem como mais passar a mão na cabeça desse lixo não sabe porque vai dormir no colo do capeta sabe porque essas famílias tem que ter respeito para essas famílias alguém procurou essas famílias não entendeu agora toda hora virou meme vamos parar de fazer meme com essa escória gente isso não é brincadeira não é sério a gente precisa agora atualizar esse corte penal para que injustiças como essa não aconteçam mais não pode acontecer mais esse canalha toda oportunidade de vida que ele teve teve e mesmo assim ele continuou fazendo então pergunto para a população brasileira um cidadão desse tem solução? a única solução para um cidadão desse você sabe o que é? é a jaula do leão joga lá dentro para vocês verem joga lá dentro a cela para ele não adiantou então joga na jaula do leão para vocês verem o que vai acontecer você vai ver se o leão vai ter pena de um cara desse entendeu? então eu quero só dizer uma coisa meu respeito aos direitos humanos meu respeito à defensoria pública meu respeito mas aqui se vocês acham que tem que proteger um cara desse ainda tem que cuidar dele o Estado não tem que cuidar mais não então deixa para vocês cuidarem leva para a casa de vocês e dê flores tá bom? um grande abraço muito obrigado seu presidente tamo junto não havendo outros oradores ou oradoras inscritas a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da mesa da presidência correção a presidência tende em vista a desanexação do projeto de lei de número 2.756 de 2021 do deputado Sargento Rodrigues do projeto de lei de número 3.984 de 2017 do deputado Alencar da Silveira Júnior encaminha o projeto de lei número 2.756 barra 2021 às comissões de justiça de defesa do consumidor e do trabalho para aparecer nos termos do artigo 188 combinados com o artigo 102 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matérias das seguintes reuniões comissão de assuntos municipais reunião extraordinária de 16 de junho de 2021 e comissão de segurança pública reunião extraordinária de 23 de junho de 2021 a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de número 8.382 8.393 de 2021 da comissão de direitos humanos requerimento 8.404 de 2021 da comissão de segurança pública requerimentos de número 8.410 e 8.413 de 2021 da comissão de minas e energia publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno votação do requerimento de número 6.263 barra 2020 do deputado Sargento Rodrigues a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação ou requerimento você acompanha agora a votação de um requerimento do deputado Sargento Rodrigues com um pedido de informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública sobre o cumprimento do regulamento de normas de procedimento do sistema prisional de Minas Gerais especificamente em relação à infraestrutura e à logística do núcleo central de radiocomunicação e rastreamento veicular também conhecido como central de comunicação e rastreamento veicular a SECOM votaram sim dez senhores e senhoras e senhoras deputadas não houve voto não ou em branco aprovado o requerimento votação do requerimento de número seis mil seiscentos e noventa e oito de dois mil e vinte da Comissão de Direitos Humanos a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o requerimento agora está sendo votado um requerimento da Comissão de Direitos Humanos para encaminhamento ao presidente da Copasa de um pedido de informações sobre as condições das águas da bacia do Rio Doce em todos os municípios mineiros atingidos pelo rompimento da barragem de fundão de propriedade da Samarco Mineração ocorrido em cinco de novembro de 2015 com substanciadas em relatório contendo dados sobre a metodologia de coleta e de avaliação da qualidade dessas águas para consumo humano e consumo animal para irrigação de solo em produção agropecuária para respiração digestão reprodução e alimentação de peixes e sobre o grau de contaminação dessas águas por minerais pesados com análise comparativa desses aspectos em dois períodos colocados no requerimento não houve voto não em branco aprovado o requerimento votação do requerimento seis mil setecentos e nove de dois mil e vinte da comissão de educação a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o requerimento agora está sendo apreciado o terceiro requerimento da pauta é um requerimento da comissão de educação para encaminhamento a secretaria de estado de educação de um pedido de informações sobre fundamentos político-pedagógicos que balizaram orientações presentes num memorando circular do dia seis de novembro de dois mil e vinte que considera como desistente o aluno que não entregou nenhum plano de estudo tutorado mesmo após o movimento de busca empreendido pelo gestor escolar e sobre como fica a situação desse aluno em relação a sua vaga sua permanência na escola sua escolaridade no ano letivo em curso e a situação escolar votaram sim treze senhores e senhoras deputadas não houve voto não ou em branco aprovado o requerimento votação do requerimento de número sete mil novecentos e vinte de dois mil e vinte um da comissão de direitos humanos a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o substitutivo número um agora está sendo votado mais um requerimento da comissão de direitos humanos para encaminhamento a diretoria do hospital João vinte e três de um pedido de informações para apresentação do plano de segurança em vigor contra incêndios e também do projeto de instalação de sistema de segurança do hospital submetido ao corpo de bombeiros de minas gerais e informações sobre o estágio de tramitação em que se encontra tendo em vista a precariedade na rede elétrica e goteiras permanentes em alguns pontos do hospital identificadas durante visita técnica da comissão realizada no dia cinco de março de dois mil e vinte votaram sim doze senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco aprovado o substitutivo número um votação do requerimento de número sete mil novecentos e trinta e cinco de dois mil e vinte e um na comissão de saúde a assembleia a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se lege em votação o requerimento agora o último requerimento dos cinco que estão na pauta é um requerimento da comissão de saúde para encaminhamento à secretaria de estado de saúde de um pedido de informações sobre a evolução da covid-dezenove em coronel fabriciano e nos outros municípios da região metropolitana do vale do aço o número de casos e adoecimentos ocorridos na décima terceira décima quarta e décima quinta semanas epidemiológicas e sobre a possibilidade de um comitê extraordinário covid-dezenove avaliar a apresentação dos dados distribuídos pelas devidas semanas epidemiológicas votaram sim doze senhoras e senhores deputados não houve voto não em branco aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião extraordinária para reunião ordinária amanhã dia 24 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levante-se a reunião e com a ordem do dia